Gente, gente, olha ali, mais um lixo luxo, é um vacuum, é um vacuum cleaner Gente, esse vacuum é muito bom, muito bom mesmo, tem dois pezinhos aqui pra quem faz academia Mas esse vacuum é ótimo, são das marcas que eu uso, da marca que eu uso, ele é todo desmontado, gente Olha só, esse vacuum é o aspirador de pó, é o que eu falo que é o nosso melhor amigo aqui nos Estados Unidos Eu vou levar ele, vou experimentar pra ver se tá funcionando e tudo Mas eu tenho certeza que várias pessoas ali na caixa, nos comentários, já me pediu se achasse um aspirador de pó E é desse aspirador de pó aqui, ó, que eu uso mesmo Olha o lixo americano luxo, gente, olha que luxo que vai ser aí na sua casa Será que vai ser seu? Você já mandou o seu e-mail? Você não sabe como participar? Vá e assista a Super Life de Julho, lá explica tudinho pra você E você pode receber uma caixa do lixo americano aí na sua casa sem pagar nada E esse aspirador de pó pode ser seu E ó, aqui, na rua, na rua, gente, ó Aquele pezinho ali eu não vou levar, né, gente, porque eu não consigo Pra quem gosta de fazer exercício Mas o vacuum, claro que vai pra nossas caixas Olha o garimpo, gente O garimpo do lixo luxo Gente, olha essa penteadeira Que é clarinha Daria pra um quarto de neném Tem três gavetas grandes Essa partezinha aqui Vamos ver Ó Uma gavetinha Aqui em cima Perfeitinha, gente, ó Daria Perfeitinha Daria pra um quarto de Criança De neném Tanto pra menina Ou pra menino Não tá estragada É o lixo luxo, gente O lixo americano luxo Que poderia estar fazendo muita diferença aí Né? Olha só Não é linda? Você não gostaria? Pois é E é lixo, gente Na rua Aqui nos Estados Unidos Então Bora lá Garimpar mais, né? E deixar Essa preciosidade pra trás Que dói o coração, gente Dói o coração Dói o coração Eu tenho certeza Que você ia adorar Ter Esse móvel Aí na sua casa Perfeitinho, ó Perfeitinho Não tem nada estragado É madeira Perfeitinho, gente É o lixo americano Luxo, gente Luxo 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 Dia de garimpagem Eu tive que estacionar Do outro lado da rua Porque eu passei, gente E olha O que que eu achei Olha só Não tô acreditando, gente É uma coisinha de criança Outro desse Desse carrinho de neném Ó Que balança E uma bicicletinha, gente De menina Já com capacete e tudo Olha que maravilha Olha se uma criança Não vai ficar assim Radiante, gente De receber essa bicicleta Olha só que linda Que linda Que linda É uma bicicleta da Barbie Ó Olha só Que linda, linda, linda E tem até o capacete Então eu tenho certeza Que uma criança Vai ficar muito, muito feliz E mais Esse brinquedinho aqui Que é tipo um pula-pula Pra criança Pra baby Mas a bicicleta, gente Foi show Eu tenho certeza Que uma criança Vai amar muito É muito feliz É o lixo Americano luxo, gente Só aqui do 13 Minutos Vida Nos Estados Unidos Então se você quer participar Assista os vídeos Pra você ver As caixas já estão chegando No Brasil Tem vários vídeos gravados Assista e participe A próxima caixa pode ser sua E olha que linda Gente, meu carro tá igual Carro de Papai Noel, né Eu só tô enfiando Tudo aqui dentro Mas Deus sabe Que é por uma boa causa E espero que tenha Esteja, né Fazendo a diferença Na vida de alguém aí Olha, gente Eu não podia deixar Uma bicicleta Que é o sonho De uma criança Ali na rua Com capacete e tudo Tá, gente? Olha que linda Ai, eu tô encantada Muito encantada É o lixo americano Luxo Que é um luxo, gente É um luxo Só felicidade Dia de garimpo Gente Eu já Encontrei aqui Nessa mesma rua Cadeiras E hoje eu passei E tá tendo mais cadeiras Vou mostrar aqui Pra vocês Tem umas Em estados assim Que não compensa Tem uma mesinha Mas olha aqui, gente Olha essas Quatro aqui São quatro cadeiras De madeira Boas Olha só Tá aqui Choveu Tá molhada Mas dá pra vocês Ver que são Até impermeáveis Essa aqui também Pra quem gosta De artesanato Pra fazer uma restauração Olha só É de cordinha, né Mas todas De madeira Bruta Essas daqui E tá aqui Pra quem quiser pegar É o lixo Luxo americano, gente E eu tô muito Contente Muito contente As caixas Chegaram já No Brasil Se Deus quiser Eles já vão começar A filmar pra gente Mostrar pra gente É O nosso Lixo Aí no Brasil Fazendo a diferença Quer participar? Vem fazer parte Da família 13 minutos E você vai saber Tudinho É o lixo Luxo americano Fazendo a diferença Na vida de muitos E pode fazer Na sua também Dia de garimpo Gente Olha ali Eu falo Pra vocês É de tudo Enquanto é cor De tudo Enquanto é tamanho De couro De pano Olha Outro sofá Esse aqui é um sofá marrom De dois lugares Mas olha o tamanho E aqui Na rua Na calçada Pra quem quiser Olha quanta dó Gente Quanta dó É o lixo americano Luxo Gente Não é um luxo Vê bem Quantos não queriam Um sofá Né E aqui Jogado fora Esse tá bonito É um marrom clarinho Olha só Na rua Pra quem quiser pegar Vamos ver O que que é isso Aqui Gente Essa pilha Aqui Free baby crib Gente É um berço De neném Ele é todo De madeira Madeira escura Olha Só está faltando O colchãozinho Mas olha só São as partes De um bercinho Olha que coisa Gente Um berço aí no Brasil É caro também Né E esse aqui É de madeira Dessa madeira Sólida mesmo Mogno Não sei Mas é O bercinho todinho Tá As partes aqui dele E aqui De graça Bebem Se não faria Uma diferença enorme Pra alguém Que precisa De um berço De uma criança Né Aqui gente Na rua De graça É o lixo Luxo americano Olha a caça Gente Eu tive que parar Num lugar Difícil aqui Mas pra mostrar pra vocês Eu vi aqui Um outro móvel Então vamos ver O que que é Gente É uma Acho que é uma cômoda Muito lindo Uma cristaleira Parece Deixa eu só esperar Passar um pouco do carro Pra mim Vem aqui na rua Olha gente Olha que móvel Lindo Antigo também Tem duas Gavetas Ai Não tô conseguindo abrir Porque é madeira Mesmo Bem Bem durona Mas é um É um armário Ele tá de lado Mas a verdade Ele é assim Olha que lindo Tem duas Portas E duas gavetas Aqui embaixo Lindo 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 Essa parte aqui É a parte De Do chão Lindo Madeira É super antiga Maciça Gente Maciça Mesmo Ó Bem maciça Lixo americano Luxo Olha só Só aqui no canal 13 minutos Vida nos Estados Unidos Bora Lindo 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 Amém Amém Gente Vamos lá Gente Vamos garimpar O nosso lixo americano Luxo E olha aqui Gente São cadeirinhas De carro Tem um Ó De graça De graça Gente Esse aqui é um Bercinho de neném Que ele é todo Desmontado Ó Tá vendo Tem todas as etapas dele Até ele transformar Num bercinho E olha só Aqui ó Só a gente puxar E tudo Tem essa cadeirinha De neném Um quadro Gente Esse quadro aqui Tá bonito Olha que lindo Olha que quadro Lindo E aqui tem mais Duas Cadeirinhas Pra Criança Um pouquinho maior Então tem essa daqui Que aqui A gente começa a usar Quando a criança tem Acho que Sete anos Um quadro Outra cadeirinha E esse Bercinho aqui Olha Vai dar certinho Na caixa Gente Então Esse foi o nosso Garimpo de hoje Valeu a pena Né Eu quero agradecer A vocês Que estavam comigo Até agora Pro garimpo Do lixo Americano luxo Bora lá Né Bora levar Para as nossas Caixas Que está fazendo A diferença Aí no Brasil Então Hoje O nosso garimpo Gente Foi produtivo Nós conseguimos O aspirador De pó Daqui Essa parte Aqui É só De tapete E tem várias Outras peças Aqui dentro Dele Ó Tenta mostrar Aqui rapidinho Aqui ó Do piso Que é um show Depois eu mostro Para vocês Tem o carrinho De bebê Tem as cadeirinhas Foi o nosso Garimpo de hoje Nosso né gente Porque vocês Estão me acompanhando É o nosso Garimpo do lixo Americano luxo Vambora Tá lotando o carro Bora lá Garimpar mais Gente Um carrinho De bebê Eu sempre Passo aqui E já vi Esse carrinho Olha só Que carrinho Bom Ele é bem Levinho Olha só Gente Olha que Carrinho Mais lindo Para uma criança Olha só Maravilhoso Você pode usar ele Para a criancinha Assim Deitada Ou fechar ele Todo Para ele É Para o neném Ficar sentadinho Gente Em perfeito Estado Não está Quebrado Aqui tem Páquetes Para a gente Colocar alguma coisa Uma madeira Flauda E olha só Olha que dó Gente Quantas mamães Querendo um carrinho E claro Que ele vai Para as nossas Caixas do lixo Americano luxo Que está fazendo Diferença Na vida De muitas pessoas Na rua Na rua Tá Jogado Ninguém quer Mas nós queremos Não é gente Bora lá levar Bora lá levar E aí